Música Oi meus amores, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui hoje pra mais um testando com você E hoje a gente vai testar juntas essa mascarazinha aqui da Forever Liss Que eu recebi da Beleza 10 Que é a máscara bomba de chocolate deles Essa cor aqui que tá aqui, essa manchinha aqui, gente É porque quando eu recebi o produto, ela veio uma fita adesiva E quando eu puxei, tirou Então só tirou o logo aqui e algumas partezinhas aqui Mas o modo de usar ainda tá aqui E aqui na frente tem um pouquinho do que ela tem E eu vou falar pra vocês como a gente utiliza ela Esse produtinho aqui, eles indicam que a gente aplique a máscara de chocolate Em todo o cabelo, ele tem que tá úmido Aí você aplica suavemente, distribui suavemente Aí você vai passando um pente até você sentir que o produto foi totalmente absorvido E aí eles falam pra você deixar por 5 minutinhos em repouso E depois tirar o produto Esse produtinho aqui, ele tem extrato de cacau, óleo de avilã e manteiga de karité Aí ele é indicado pra todos os tipos de cabelo Ele hidrata, nutre e diminui o volume, dando mais brilho e maciez aos fios De acordo com o que tá falando aqui Ele vai deixar meu cabelo hidratado e nutrido Então ele é um produto que ele deve ser uma hidrata e nutrição Então deve ser hidratação e nutrição, né? Provavelmente E ele é um produtinho que abaixa o volume do cabelo Tá? Então de acordo com a embalagem é isso que ele promete E eu vou ver se ele faz isso mesmo Se ele abaixa mais o volume do cabelo Se ele vai pesar mais o meu cabelo Então é isso, pessoal Esse produtinho aqui, eu nunca havia usado ele Então eu já separei ele aqui numa vasilinha Como eu sempre separo nessa vasilinha Eu coloquei 3 colherzinhas de sopa aqui Tá? Como vocês estão vendo, a cor dele é bem, né? Cor de chocolate mesmo Como eu falei pra vocês, ele tem cacau e avelã E tem manteiga de karité Ele é um produtinho bem marronzinho Ele tem um cheiro amargo, assim Você consegue sentir aquele cheiro mais forte de cacau e também de avelã um pouco E ele é um cheiro mais amargo, ele não é adocicado, tá? Eu acho que quando você cheira ele pela primeira vez Ai, que delícia Mas quando você vai cheirando muito ele pode se tornar enjoativo Então eu acho aí que a gente tem que ver esse ponto já Que ele pode ser um produtinho que aparentemente é cheiroso Mas com o tempo ele pode ser meio enjoativo, né? Ele tem uma consistência bem firme, bem, ó Bem durinha mesmo Ele é bem firmezinho É firme, mas ele tem um aspecto cremosinho, tá? Então essa aqui é a consistência desse produto Essa embalagem aqui que eu recebi da Beleza 10 Ela vem 250 gramas Ó, vem 250 gramas Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês gostem Eu tô bem curiosa com esse produto Porque eu já recebi ele tem um tempinho E eu tô esperando aí Pra mim gravar pra vocês esse vídeo, né? Pra mim usar junto com vocês Pra gente testar juntas Então vamos lá agora Testar esse produto que eu tô bem curiosa Né? Sobre qual vai ser o resultado Dessa bomba de chocolate Tchau, tchau 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 Meus amores Esse aqui é o resultado final do meu cabelo Após fazer uma hidrataçãozinha Com esse produto aqui Que é o bomba de chocolate, né? Da Forever Lease E eu tenho alguns pontos pra levantar sobre esse produto com vocês Que eu acho bem interessante A primeira coisa É a questão do produto mesmo, ó Ele vem bem pouco, né? Vem 250 gramas Então o pote é bem pequeno E eu usei mais de 3 colheres Acho que eu disse pra vocês no início do vídeo Eu não sei, eu não me lembro, tá? Mas eu tinha colocado 3 colheres naquele potinho Depois eu tive que acrescentar mais 1 colher e meia Então foram 4 colheres e meia Que eu usei desse produtinho aqui, tá? Pra passar em todo o meu cabelo Isso contando, gente, que meu cabelo tá bem grande Ele tá, tipo, mais ou menos na bunda Quando você puxa ele todo Então ele tá bem grandinho já, tá? Então você tem que ver isso também Se o seu cabelo for mais curto, lógico, ele vai render mais Se o seu cabelo for mais comprido igual o meu Vai render menos Então isso depende aí De qual o tamanho do seu cabelo O segundo ponto é a questão do cheiro do produto Como eu disse pra vocês no início do vídeo Eu achei o cheiro, assim, um pouco enjoativo Tá? Na hora que você passa Você sente ele bastante no cabelo, né? Mas assim que você tira O seu cabelo não fica impregnado com o cheiro Então isso é um ponto positivo Que o cheiro não fique impregnado Mas quando você coloca assim Aparentemente a primeira vez que você cheira é gostoso Mas depois acaba se tornando um cheiro um pouco forte Sabe? Então pode ser um ponto ali Para as meninas que são muito sensíveis Pode ser uma coisa meio negativa Mas o bom é que o cheiro não fica impregnado no seu cabelo Então isso é uma coisa legal Eu achei O terceiro ponto é a questão de absorção do produto E o resultado dele Aqui fala pra você colocar Deixar esses 5 minutos Eu deixei no meu cabelo durante esses 5 minutos Como na embalagem de cava, tá? E eu achei muito legal Porque ele tem um resultado instantâneo Você passa no cabelo Você tira do cabelo Você já sente o seu cabelo ali Macio E o resultado é instantâneo Então é um produto legal também Para você ter dentro do banheiro, né? Quando você está ali Querendo fazer uma coisa rápida Então isso é um ponto positivo também O quarto ponto desse produto É que ele fala aqui Que ele hidrata o cabelo, né? Nutre E ele diminui o volume Dando mais brilho e maciez Maciez e brilho Sim, ele dá bastante maciez e brilho Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí No vídeo Mas eu achei que meu cabelo Está super macio E ele está com alguns pontos, né? De luz, assim, no cabelo Que eu achei bem legal Mesmo tempo aqui em Goiânia Estando muito, muito seco E eu estou procurando fazer muita hidratação Repor muita água no meu cabelo Porque, assim, é um dia de cabelo solto No outro dia ele já está bem sequinho Então, assim, ele está super, super maciozinho Tá hoje E aí ele está com, assim, alguns pontos de brilho nele Então eu achei isso muito legal Eu não senti que meu cabelo ficou com diminuição de volume Ou de... é, de volume Que aqui não fala que nem é diminuição de frizz É diminuição do volume E no meu cabelo não diminuiu o volume É, eu, lógico, eu passei um pente garfo Porque, geralmente, meu cabelo seca e fica umas coisas meio Culhida demais, outros não Mas nada que o volume não ficasse desse jeito Sabe? O volume ficou bem natural Ficou bem bonito No meu cabelo não pesou Que é uma coisa que eu fiquei meio com medo, né Porque diminuição de volume, né Será que vai ser uma coisa legal? Mas não Achei legal testar um produto, né Que falasse na embalagem Que ele diminui o volume E, na verdade, eu fiquei meio com medo Não Eu achei legal testar um produto que fala que vai diminuir o volume Porque eu queria ver o resultado mesmo no cabelo E, gente, não diminui o volume do meu cabelo, não Continua a mesma coisa, tá Eu achei que deu uma diminuída nos frizzes do cabelo Tá, achei que meu cabelo, mesmo ele estando volumoso Ele não tá tão frizzado quanto algumas vezes Aqui esse lado tá mais, né Porque eu passei o pente garfo aqui Mas se você olhar aqui nessa parte de cima aqui Que geralmente costuma ficar frizzada, minha franja, ó Tá bom, tá legal E o quinto e último ponto é Será que compensa comprar esse produtinho aqui? Né, vocês sabem que eu recebi ele Então eu não sei o valor dele É, eu vou olhar agora aqui na internet Pra ver qual é o valor real desse produto Ó, encontrei aqui que esse produtinho Ele sozinho, da versão maior deles, tá Tem uma versão, gente, de um quilo Achei legal, ó Tem uma versão de um quilo Na vitrine jovem, tá saindo por 49 reais De um quilo, né Agora vamos ver aqui Forever Lease chocolate De 250 Pra ver se vale a pena comprar o menor ou o maior Então, aqui eles me deram alguns preços E eu vou falar pra vocês Aqui deu o menor preço Foi 24,50, tá Na Americanas E o maior preço que eu encontrei aqui Foi na loja da Forever Lease mesmo Que tá custando 35,90 Esse produtinho aqui, tá Contando que tem, agora eu descobri que tem um produtinho de um quilo Então pra quem gostou do resultado Achou que ficou bonito, o cabelo ficou legal Tá, pode comprar aí o de um quilo Que eu acho que vale bem mais a pena Porque é 50, é 50 reais, um quilo e 250 gramas Que é tipo um quarto, né Do produto é 24,90 24,50 o mais barato que eu encontrei Então, pessoal, achei legal esse produto sim Achei que compensa sim investir, né Eu acho que compensa bem mais vocês investirem no maior Que é 50 reais e é um quilo Já esse menorzinho Eu acho legal pras meninas que querem testar antes de comprar Pra você ver se compensa mesmo Se vai dar certo no seu tipo de cabelo Achei que meu cabelo ficou bonito, né Brilhoso, macio ali E você sente o resultado de adiato Então acho que é um produto que compensa por esses pontos Mas se você tá procurando algo pra diminuir o seu volume Acho que ele não vai cumprir isso O legal é que ele cumpre sim o que ele promete na embalagem É o resultado em 5 minutos Então é um produto que compensa muito você ter ele ali no seu banheiro Ali pra você usar Principalmente em dias de correria Que você quer um resultado rápido, imediato ali Sem muita demora Então pode ser um produto legal pra vocês estarem investindo Eu espero muito que vocês tenham gostado Como eu disse pra vocês, eu recebi esse produtinho aqui da Beleza 10 E as meninas que quiserem dar uma conferida lá nos produtos da Beleza 10 E colocarem o cupom de desconto Stephanie, o meu nome maiúsculo Vou deixar o cupom aqui embaixo pra vocês Né, no link na descrição Pra vocês comprarem, né Vocês vão receber 10% de desconto Assim que usarem o meu cupom de desconto Então pode ser legal Às vezes tem algum produtinho lá que eu já falei aqui E vocês querem experimentar, tá bom? Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês O cupom de desconto na Beleza 10 Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo, não esquece Como sempre, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E principalmente não deixa de me acompanhar nas redes sociais, ok? Me segue lá no Instagram Que sempre tô mostrando tudo lá pra vocês no Instagram Sempre tô falando muita coisa pra vocês lá Então não esquece, pelo amor de Deus De me seguir no Instagram E também de deixar o seu comentário aqui pra mim Porque é muito importante Principalmente pros vídeos testando com você No qual eu testo um produto pra vocês Falo a verdade pra vocês Pra vocês fazerem boas compras Pra vocês não errarem na hora de comprar Então é isso, meus amores Um super beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau